Hoje trazemos aqui o algoritmo da multiplicação, mas o algoritmo alternativo. O professor colocou um problema aos alunos para resolverem. E esse problema envolvia uma multiplicação. Mas uma multiplicação que não se fazia facilmente com o cálculo mental. Por isso é preciso fazer o algoritmo. Vamos ver o que é que cada grupo fez como algoritmo alternativo da multiplicação para resolver este problema. O Gonçalo tem uma maciara com 97 maçãs. O seu avô tem uma com o trigo das maçãs. Quantas maçãs tem o avô do Gonçalo? Nós temos que fazer a conta 97 vezes 3. Vamos pôr aqui o 97. E nós fazemos uma bola entre eles. Depois fazemos assim umas setas. E podemos... E vamos pôr 90. E aqui o 7. E depois vamos pôr 10 vezes 3. E 90 vezes 3 é 270. E 7 vezes 3 é 21. E 270 mais 21 é 291. Por isso o resultado é 291. Precisamos de fazer a conta 97 vezes 3. Vamos lá. Vamos pôr 10 vezes 3 vezes 97. 7 vezes 3 dá 21. E temos aqui o 1. E temos aqui o 2. 9 vezes 3 dá 27. Mais 2 dá 29. E temos aqui o 9. Passo para aqui 2. E fica 291. Então, precisamos de fazer esta conta que está apresentada. Fazemos uma espécie de uma ampureta. E pomos o 97 vezes 3. Então, 7 vezes 3 é 21. E 90 vezes 3 é 270. Ora, 270 mais 21 é 291. De facto, os três grupos estiveram muito perto do que é o algoritmo alternativo da multiplicação. Um dos grupos até esteve bastante próximo do que é que é o algoritmo tradicional da multiplicação. Vamos então apresentar o algoritmo alternativo da multiplicação que, como habitualmente os algoritmos alternativos fazem, lidam com a decomposição. Aqui precisávamos, de facto, de fazer 97 vezes 3. E por isso, quando temos 97 vezes 3, a ideia inicial é partirmos. Ou seja, decompormos o número 97. E fazemos 90 mais 7. E temos de multiplicar por 3. Então, colocamos em baixo, vezes 3. E fazemos o traço como fazemos normalmente, quer no da adição, quer no da subtração. Depois, multiplicamos. E eu agora vou utilizar uma cor. Multiplicamos o 3 primeiro por 7. Ou seja, 3 vezes 7, como os meninos fizeram, dá 20 e 1. E 3 vezes 90, dá, como vocês disseram e muito bem, 270. Depois, colocamos ali o mais e vamos juntar 270 mais 21, que é precisamente 291. Assim está feito o algoritmo alternativo da multiplicação. Nos próximos dias vamos fazer vários algoritmos alternativos, para depois, talvez na próxima semana, passarmos ao algoritmo tradicional. Adeus e até à próxima!